Olá, eu aprendi que me irritar era a coisa mais fácil a fazer. Aprendi que julgar as pessoas era a coisa melhor que eu tinha a fazer. Eu aprendi que fazer separações entre as pessoas era o melhor que eu poderia fazer. Olá, tudo bem? Sou o Sra. Donizete do Empoderando Pessoas. Esse aqui é o vídeo 61 de 365. Sou psicólogo, sou o Facilitador do Cidicado de Axis, faço leito barras, face-list, processos corporais e também a classe do Fundamento. Acho que você também aprendeu essas coisas. Separar, se irritar. A gente aprendeu que ser intolerante era a melhor coisa que fazia. A gente aprendeu que colocar o dedo na cara do outro é a melhor coisa que fazia. Poderia fazer. A competição, ficar competindo com os outros, competindo no trânsito, competindo na condução. Essa separação que a gente cria entre as pessoas é que era a melhor coisa que a gente poderia escolher para fazer. A gente aprendeu isso com a sociedade. A gente aprendeu que também passar a perna no outro, ser mais esperto que o outro, era a melhor coisa que a gente podia fazer. E lá no fundo a gente achava que fazer isso era uma forma de se importar com o outro. Não é? É estranho isso, né? O que mais que a gente aprendeu que te machuca tanto, que é tão pesado? A se fazer comparações, não é? Fazer comparações. Quando se compara com a outra pessoa. Quando se compara com a outra pessoa, a gente acha que é a melhor coisa a se fazer. Mas tem os dois tipos de comparações. Se compara com o melhor ou se compara com o pior que a outra pessoa. A gente aprendeu também que se julgar como a pior pessoa do mundo era a melhor coisa que a gente podia fazer. A gente aprendeu também que ser bem humilde, bem humilde, era a melhor coisa que a gente podia fazer. A gente aprendeu que sempre baixar a cabeça pra tudo era a melhor coisa pra fazer. E também a gente aprendeu que brigar com todo mundo, não levar desaforo pra casa, bater boca mesmo. Era a melhor coisa que a gente tinha pra fazer. Porque se você voltasse pra casa chorando, você ia apanhar mais. Não era assim? Agora, você tá me escutando falar tudo isso. Fez a gente até lembrar de muitas coisas, não fez? Vim no nosso dia a dia. Você engolir alguém ou você ser engolido por alguém. Às vezes nas empresas eu já escutei dizendo assim, nossa, aquela pessoa é um trator, ela passa por cima de todo mundo. Ou então no coach a gente fala, você é vagão ou você é locomotiva. Você é puxado ou você puxa. A gente aprendeu que tudo isso era a melhor coisa. Agora, cá pra nós, chega mais perto. Isso não dá um peso? Não é pesado isso? Então, eu tô falando tudo isso pra deixar uma pergunta pra você, uma pergunta pra mim. Quais são as escolhas que nós podemos ter que ser a mais leve? Quais são as escolhas que podem ser mais leve? Fica com essa pergunta. Para o axis, a pergunta empodera, a resposta desempodera. Então, quais as escolhas que eu tenho que serão mais leves para a minha vida? Espero que essa reflexão toque aí em você e que você faça essas perguntas. E que a sua vida, a nossa vida, a consciência do planeta, ela se torne mais leve para todos. Gostou? Curte, compartilha. Se você não se inscrever no meu canal, você nunca vai saber qual é o meu próximo vídeo. Ok? Então, se inscreva no meu canal. Me ajude a ultrapassar os 10 mil aqui no YouTube, os 50 mil aqui no Facebook. Tá bom? Compartilha com seus amigos. Quer saber mais? EmpoderandoPessoas.com.br EmpoderandoPessoas.com.br Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.